Olá, eu sou a Pauline e tenho uma proposta para te fazer. Na tua escola, com a ajuda dos teus professores, dos teus colegas e até dos teus familiares, vais procurar e escolher algumas sementes de árvores típicas da nossa zona. Depois, vais colocá-las num vaso. Não tem de ser comprado. Deves reciclar e reutilizar matérias como garrafões de plástico, embalagens de leite vazias, baldes, o que tu quiseres. Com a tua ajuda e do sol, essa semente irá dar lugar a uma pequena planta que irá nascer na primavera. Quando ela já estiver crescida, vamos replantá-la num local a definir, com mais outras 15 mil plantas criadas pelos teus amigos. E agora, o melhor para tu. A tua semente, planta, árvore, irá crescer ainda mais e será batizada com o teu nome. Pronto para o desafio? Como te chamas? Pronto para o desafio? 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 O que é isso?